Agora me dá um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN. Por lá, ele, Gerson Wassoff, com os destaques nesta manhã calorosa de Mato Grosso do Sul. Meu amigo Gerson, muito bom dia. Muito calorosa mesmo, hein, Sérgio? Bom dia pra você e pra todas aí de Três Lagos. Levando então um destaque pra vocês aí, de hoje na capital, que é um destaque bom pra economia de Mato Grosso do Sul, tá? Hoje o governo do estado lançou oficialmente o programa Balcão Único MS Agiliza Empresas. Esse projeto, então, ele tem o objetivo principal de fomentar o empreendedorismo no estado. De que forma? Ele diminui o número de tempo, ele diminui o tempo para a abertura de uma nova empresa aqui em Mato Grosso do Sul. Antigamente, há uns anos atrás, o tempo de abertura de uma empresa era de até três meses, quatro meses. Depois desse número foi abaixando para seis horas. Atualmente, esse tempo de abertura de empresa era de três horas. E agora, de acordo com esse novo projeto, o tempo para a abertura de uma nova empresa aqui em Mato Grosso do Sul é de até dez minutos. Isso pode ser feito. Esse serviço desse projeto Balcão Único MS Agiliza vai ser feito, então, pela Jussemes, que é a junta comercial aqui do estado. Ela que é responsável, então, por fazer esse projeto rodar aqui em Mato Grosso do Sul após já estar aprovado. Ele é um projeto um tanto quanto novo. Ele foi apresentado pelo Poder Executivo, pelo governo do estado, à Assembleia Legislativa, faz alguns meses. Ele foi, então, aprovado lá na Assembleia Legislativa, aprovado por todos os deputados no dia 24 de outubro. Então, é um projeto recente e que agora já está em vigor aqui em Mato Grosso do Sul. O projeto vai fomentar o empreendedorismo, então, com a redução de tempo de abertura de empresas, concentrando os dados necessários para a formalização em apenas um portal. Então, quem o empresário ou a pessoa que quiser abrir uma nova empresa se dirige, então, à junta comercial do seu município ou também à junta comercial do estado e ela consegue, então, dar todos os seus dados e eles serão armazenados num sistema integrador estadual. Então, isso, esse serviço online é o que vai facilitar e agilizar cada vez mais esse trabalho sendo feito. Inicialmente, esse procedimento será implementado só para abertura de empresas individuais e sociedades ilimitadas que executem atividades empresariais consideradas de baixo risco. Esse projeto, de acordo com o governador Eduardo Hillel, que estava lá durante o lançamento oficial, ele disse que esse projeto vai ter um impacto muito grande na vida dos pequenos empresários. Então, aquela pessoa que está ali com o dinheirinho juntado, já quer abrir a sua empresa, tem muitas vezes muita vontade de entrar no mercado de trabalho, muitas vezes vontade de entrar no mercado do empreendedorismo, então, agora tem mais essa facilidade para conseguir agilizar o seu... o seu trabalho, então, empresarial. Essa é a informação de hoje. A primeira prefeitura de Mato Grosso do Sul que conseguiu já implementar esse trabalho é a prefeitura de Chapadão do Sul. O prefeito estava lá, também começou, falando que é uma importante ferramenta econômica para cada município e também para o Estado. E agora, com o projeto já lançado, basta a cada prefeitura começar a implementar, então, esse novo projeto, o projeto Balcão Único MS Agiliza Empresas. Tempo de abertura, então, para a nova empresa aqui em Mato Grosso do Sul, até 10 minutos, Israel. Muito bom, hein, seu Gerson? Muito bom mesmo, já que a gente tem uma grande gama de empreendedores que buscam aí fomentar a economia e agora desburocratizando esse processo. Gerson, muito obrigado aí pela sua participação. Amanhã, terça-feira, meu amigo, véspera de feriado, acredito que amanhã você vai estar lá pela Assembleia, vai ter sessão normal? Amanhã, sessão normal. Quando o feriado é assim, no meio da semana, a Assembleia acaba não emendada. Então, só na quarta-feira não vai ter sessão. Amanhã, normalmente, eu também acredito que estarei por lá entrando ao vivo com vocês. Beleza, Gerson, obrigado, bom trabalho para você e até amanhã. Bom trabalho para vocês em Três Lagoas também e até amanhã.